Alô amigos e clientes Renato Vende mais uma vez Com imóvel de alto padrão Olha essa piscina Que combinaram a piscina que eu quero E ali nós temos Um fulgor Vem bem pertinho Olha aí Renato Vende vai cair aí então Só se nós vendermos esse imóvel Aí vai ser que ele tivesse um Aí nós vamos vender esse Olha que cascata linda Toda cromada Piscina toda em LED Pedra em jau de alvenaria Vem comigo aqui Cuidado aí Vem comigo Vamos conhecer essa casa É uma casa de alto padrão Aqui no bairro Alto da Fundade Aqui nós temos a dispensa Vem cá Vou mostrar a piscina A piscina ela possui Toda Olha aí Todos os comandos Piscina aquecida Vamos conhecer Todo imóvel Vamos te mostrar Todo imóvel Nos detalhes Tá Nos detalhes Para você conhecer Olha aqui Temos a dispensa Lavabo Dispensa lavabo Aqui na parte externa É uma casa É uma casa de alto padrão Dois mil quilowatts Que ela gera por mês Que ela gera por mês Aqui nós temos o preto São Gabriel Toda bancada Toda bancada Toda bancada em grande Por semana Nas paredes Por semana Nas paredes Por semana Na triangular Também Na parte Do piso Agora vem comigo O seu tamanho Dessa sala Fica aí Fica aí Olha o tamanho Dessa sala Vai filmar Aqui ó Para o seu local E na sala Porta vem assim Na vida Agora vamos conhecer O seu dormitório Aqui é a Suíte Aqui é o lugar Para você fazer Com closet E aqui O banheiro Olha só Essa aqui E com duas cordeiras Olha aí Do granito especial Porcelanato Calacata Nas paredes Box Integrado Já também Com nicho Nicho transversal Aqui ó Tudo prontinho Para te atender Você e sua família Passar o Natal Aqui nesse imóvel A venda O AVRS E condenar o venda Vamos conhecer os outros Dois Dois dormitórios Aqui é o Segundo dormitório Temos também O ponto de ar condicionado Aqui O banheiro Para atender Os dois dormitórios Dois dormitórios Social Aqui O segundo dormitório E aí o ponto Para ar condicionado Tá Vamos conhecer A faixada do imóvel Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Esse aqui está Com novos Com a janela Tem que Urgente Vem Para aqui Para aqui É um closet Da lá O pessoal vai estar Aqui na sua sala Vai estar assistindo A TV Fala Eu quero dar Uma de ponta Quer tomar um banho Naquela piscina Aquecida Aquele furor Está ali Em dezembro Lá Em dezembro Você consegue É só comprar Esse solo Financia Se move Financia Financia O tamanho De sagrado Tamanho de sagrado Muito grande Cabe até uns Quatro carros Aqui Quatro carros Portão Enorme Dá para passar Ali Então é uma casa De alto padrão Do bairro Alto Tem Aqui Tudo na pedra portuguesa Olha a fachada Fachada Então se você Precisar Visitar Esse imóvel Gostou Desse imóvel Da apresentação Desse imóvel Terreno É 300 metros 200 metros De área construída Se você gostou Desse imóvel É só ligar Para o Renato Vende 99267 O Vanilson Da VLS E nós vamos Agendar a visita Para você Neste imóvel Em Tubiara No Alto da Trindade